Música Diretor Executivo da Associação de Eficiência Timor-Leste, Russo Medesira, Atulian, Bahia, com a necessidade especial. Diretor Executivo da Associação de Eficiência Timor-Leste, César ou da Silva Teten, Média, Maxelian, Bacira, onde ator dificuldades na Ebedurante e na Cira enfrenta. Também não sou a Média, não o Secretário de Estado de Comunicação Social, a total importância para a necessidade especial, onde ela abelha a moça de discriminação e o público. A atividade que está hoje, é a atividade de sensibilização para a instituição Média. A minha intenção principal é a sensibilização, sensibilidade para o assunto de inclusão de eficiência. A minha conta teve o apoio Média-Nian para o desenvolvimento do assunto de eficiência Timor-Leste. A minha conta teve o apoio Média-Nian para o desenvolvimento do assunto de eficiência Timor-Leste. A minha conta teve o apoio Média-Nian para o desenvolvimento do trabalho Média-Nian para o desenvolvimento do trabalho Média-Nian. O Secretário de Estado de Comunicação Social, o expedito de Asimene, reconhece, durante nela a importância da Ema, uma necessidade especial, não promete a total atenção e o futuro. A formação também é importante, até depois, para os colegas jornalistas da Cira, pois imprensa, pois audiovisual, não mostre-lheu pela plataforma digital online. em Síria. Também, durante o trabalho foi a importância para o desenvolvimento da Associação de eficiência Timor-Leste. Quando o ensaio usa a linguagem técnica para o colega de Síria de eficiência com a Constituição da República. Se inscreveu o mandato constitucional de Timor-Leste. É o direito para o ensaio. Especial para o colega jornalista e o colega é o processo e o processo que é o Halau, é o Neknar, a nessa Zembatam, Caponti, os colegas eram deficientes da República. Então, eles usam a linguagem e estão sendo partidos do processo de construção do Estado da nação. João Carlos Marito da Costa, XMN